Bem-vindo à informática básica do canal Fabiano Santos NET. Nessa vídeo-aula você irá aprender o que é hardware, hardware versus sistema operacional, componentes do computador pessoal, periféricos do computador pessoal, tipos de mídias e unidades de armazenamento. O que é hardware? Palavra de origem inglesa, pronunciada como hardware, que foi traduzida para o português como equipamento. Na informática refere-se à parte física do computador, como mouse, teclado, processador, fios, além de equipamentos embarcados que possuem processamento computacional, como é o caso de equipamentos hospitalares. automóveis, celulares, discos magnéticos, dentre outros. Na ciência da computação, a disciplina que trata das soluções de projeto de hardware é conhecida como arquitetura de computadores. Para fins contábeis, financeiros, o hardware é considerado um bem de capital. Hardware versus sistema operacional No esquema computacional, o hardware é o primeiro item do diagrama de baixo para cima, ao qual sustenta os demais. O sistema operacional aparece logo em seguida acima, depois o software ou aplicativos e, por último, na camada mais acima, o usuário. O sistema operacional é o orquestrador que faz o trabalho de conversar com o hardware, possuindo diversos recursos que o permite, por exemplo, enviar um comando para gravar um arquivo no disco. O software, por sua vez, recebe do sistema operacional um conjunto de ferramentas num nível mais alto, que ele utiliza para efetuar qualquer tarefa programável, e o usuário que utiliza a aplicação. Componentes do computador pessoal Componentes do computador pessoal O nome dessa caixa é Gabinete de Computador Dentro dela estão todos os componentes que fazem o computador funcionar, sendo então uma CPU, Unidade Central de Processamento É chamado também de desktop torre, e pode ter diversos tamanhos e formatos. Esse é o modo mais comum Nessa imagem temos os chips, processadores, que são circuitos eletrônicos integrados capazes de processar milhares de instruções por segundo. São eles que fazem o trabalho pesado, quanto mais potentes, isto é, possuíram uma alta frequência em hertz em instruções específicas embutidas, menor será o tempo de resposta. Placa-mãe Dentro do gabinete temos a placa principal, chamada de placa-mãe Nela são encaixados outros componentes, como memória RAM, ou volátil, o processador, o microchip capaz de processar milhares de instruções por segundo, o disco rígido, também conhecido como HD, dentre outros. Vejamos em mais detalhes. Memória RAM Conectada na placa-mãe, um componente com vários chips, utilizados para alocar espaço temporário enquanto o sistema está ligado. Como se fosse uma caixa com um tamanho fixo, à medida que você abre os programas, ele ocupa um pedaço dessa caixa. Se ela se encher toda, ou o computador trava, ou fica muito lenta. Disco rígido Disco rígido Desculpa rígido Desculpa rígido Contudo poderia ser o de DVD ou mesmo CD Nesse caso, o drive mais atual consegue tanto ler e gravar as mídias de versões anteriores, isto é, ela grava e lê CD, DVD e Blu-ray. Normalmente é utilizado para gravar dados permanentes com um filme ou um CD de música MP3. Apenas uma consideração, temos uma diferença entre drive e driver. O primeiro, sem R, no final, refere-se ao hardware e o segundo ao software que controla o hardware. Não vá se confundir, hein? Placa de som Assim como a placa de vídeo, a placa de som é indicada quando você quer uma qualidade acima da base oferecida para a placa-mãe. Sua função é converter o sinal digital em sinal analógico e vice-versa. Bom, você acaba de ver os principais componentes internos de um computador. Agora iremos falar sobre os periféricos de entrada e saída que são externos ao computador. Periféricos do computador pessoal Dispositivo de entrada Os componentes de entrada mais comuns são O mouse para apontar e clicar na tela O teclado para enviar comandos ao computador por meio da pressão das teclas O microfone para o envio de som para o computador O scanner para digitalizar um documento E a webcam, normalmente para videoconferências Dispositivos de saída Os componentes de saída de dados são O monitor que mostra as informações na tela Para o usuário poder interagir com o equipamento O fone e a caixa de som para reproduzir o sinal analógico enviado pelo computador O projetor de vídeo que é utilizado em apresentações e reuniões E a impressora para imprimir um documento Tipos de mídias Nessa parte iremos falar sobre os tipos de mídias Não todas as especificações Mas as mais comuns CD Primeiro iniciamos com o disco compacto Do inglês compact disc Mais conhecido como CD Nele podem ser gravados 80 minutos de música em formato analógico Como dados Suporta 700 megabytes Por exemplo Para gravar música em MP3 no CD Imaginemos cada música com até 5 minutos E qualidade médica de 128 kbps E arquivo com 5 mega Então o CD terá 140 músicas Pode também caber 700 fotos Com a resolução de 5 megapixels Ou milhares de planilhas e documentos DVD A mídia DVD Significa disco digital versátil Ou disco de vídeo digital É muito utilizada para a gravação de vídeo Pois suporta vídeo de longa duração Com uma boa qualidade A capacidade de armazenamento de dados De um DVD É igual a quase 7 CDs Você poderia por exemplo Guardar mil arquivos de MP3 Ou 31 clipes de música Com 150 megabytes cada um BDR O Blu-ray É a mídia sucessora do DVD E tem uma capacidade de quase 5 DVDs Em um único disco Blu-ray Unidades de armazenamento Os tipos mais comuns de armazenamento hoje são Os SD Card O cartão SD Para uso de máquinas fotográficas ou filmadoras Micro SD Utilizado em celulares Pen Drive Flash Drive em inglês Utilizado em computadores Notebooks E o HD externo Utilizado para backup Transporte de dados E guardar espaço no computador Fontes Segue as fontes utilizadas Sites e créditos da música influencers ачливádio Porte de busted abeas Verso de Onde either Qualquer Em Onde Ass Set O que é isso?